Meque, meque, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, deputados se mimam com novas viaturas avaliadas entre 100 e 200 milhões de Kwanzaa, a Assembleia do MPLA tenta abafar o caso da viagem de João Lourenço para as Ilhas Seixeles, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula a vossa maniga, novamente os deputados. Jota Privado, o que é que tens a dizer? Olha, Gindungo, Gindungo para esses cidadãos, estão a entender? Se brincarem Gindungo, mas tem um porém por trás disso tudo, é o que Jota Privado? Tem um porém por trás disso tudo, mas antes de vocês saberem, quero pedir para vocês se inscreverem, partilharem, comentarem bastante, que é bom essencial, sigam nosso Instagram, sigam nosso TikTok, que é muito importante. E mais importante ainda, precisamos que vocês querem ver essas opiniões, que é essencial, mano, estás a ver? Porque só a partir disso você conseguirá derrubar o Kim Jong-un, só se você conseguirá derrubar esse partido comunista, socialista de nome MPLA, maquiavélico. E nós precisamos pregar para o mundo inteiro, que acima de Angola só existe Deus e mais ninguém. Quem nos protege, não dorme, ok? Então, sem mais louvós, sem mais longas, Jota Privado, mais uma vez, está a pedir para que vocês venham fazer parte da Manuel Rosas Business Corporation. Vamos ver. O contrato que você escolher, que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês, e o standar, que são 24 meses, e durante um ano, você irá receber 40 mil, e no segundo ano, a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880, ou mesmo 926-03-3765. Espero o seu contacto e diz, vim pelo Jota Privado. Bomba! Deputados se mimam com novas viaturas avaliadas entre 100 milhões e 200 milhões de Kwanzaa. A Assembleia Nacional tornou isso público para quê? Para tentar abafar o caso da viagem do Kim Jong-un às Ilhas Seis Celes, que custou quase 3 milhões de dólares. Estão ouvindo muito bem? É basicamente isso. Essa é a teoria que eu tenho. Ah, mas o Jota Privado está certo receber essas viaturas de luxo, face que a ministra das Finanças recentemente veio ao público dizer que o país não tem dinheiro. Não está certo, não concordo, e vocês sabem o meu posicionamento diante disso. Está entendendo? Agora, mas por que essa situação veio ao público, veio à tona agora? É porque o ano já começou mal, e começou mal, ou melhor, terminou mal e começou mal ainda. Está entendendo? E o MPLA precisa abafar. E com isso, o que ele fez? Trouxe essa notícia à tona, para abafar o caso da viagem do Kim Jong-un. Olha aqui, ó. A reclamação sobre a autonomia financeira patrimonial e administrativa da Assembleia do MPLA vai subindo de tom e faz parte das 95 recomendações dos parlamentares para a execução do Orçamento Geral 2024. Mudança a este nível, podem abrir as portas à atualização de salários e regalias dos deputados sem grande alarido externo. Desde o início de dezembro do ano passado, que os 220 deputados começaram a receber as viaturas de serviço referente à presente legislatura, depois de terem aceitado a revalia da Lei do Orçamento Geral do Estado do ano passado e os carros de apoio familiar que foram entregues nos primeiros meses de 2023. Desta vez, a entrega das viaturas dos serviços ou portoculares tem respaldo legal. No entanto, estas questões têm originado várias polêmicas sobre as benesses e regalias pagas pela Assembleia do MPLA aos deputados, que insistem na necessidade de reforçar a sua autonomia financeira, patrimonial e administrativa. Segundo apurou a expansão junto de fontes parlamentares, neste momento, apenas cerca de 30 deputados ainda não receberam os Toyotas Land Cruiser 300 XR ou os Lexus 600, exclusivo para a presidente da Assembleia do MPLA e para os deputados que exercem cargos específicos na orgânica da instituição. Ao que a expansão apurou, a Assembleia do MPLA pagou mais de R$ 100 milhões de Kwanza pelo Toyota Land Cruiser 300 GRX, viatura que no Dubai é vendida atualmente cerca de R$ 75 milhões a taxa de câmbio desta quarta-feira e pagou entre R$ 150 a R$ 200 milhões pelo topo do gama da Lexus, cujo preço de venda num stand do Dubai ronda atualmente entre R$ 108 milhões de Kwanza. No ano passado, as viaturas de apoio domiciliar, o Toyota e Lux, foram mesmo entregues aos deputados, apesar de a lei do Orçamento Geral do Estado ter suspenso a atribuição dos subsídios de manutenção, a reinstalação e atribuição de veículos do Estado para o apoio à residência, aos titulares de cargos políticos, magistrados e outros beneficiários. Durante o exercício econômico de 2023, foram igualmente registrados para metade os subsídios de instalação, medida que também não foi respeitada pela Assembleia do MPLA. Para o exercício econômico de 2024, volta a estar suspenso os subsídios de manutenção de residência, reinstalação e subversão mensal vitalícia para os beneficiários, remunerado de forma comutativa, salvo se o beneficiário optar por receber apenas a subvenção. Em 2024, mantém-se também a proibição de atribuição de veículos do Estado para o apoio de residência aos titulares de cargos políticos, magistrados e restantes beneficiários, entre outros impedimentos que constam na legislação associada ao Orçamento Geral já em vigor. Mas autonomia financeira, um dos últimos diplomas publicados em Diários da República de 2023, foi a Lei nº 15, barra 23, que aprova o Orçamento Geral do Estado, e a Resolução nº 31, barra 23, de 29 de dezembro, que inclui uma série de recomendações dos deputados sobre a execução do referido Orçamento Geral do Estado. Entre as 96 recomendações distribuídas por todos os ministérios e áreas de atividade, constam as exigências da maior autonomia financeira, patrimonial e administrativa da Assembleia do MPLA. As reivindicações foram logo incluídas no início da referida resolução, no capítulo sobre o Poder Legislativo, a semelhança do que aconteceu em 2023 e 2022, que seja concretizada a autonomia financeira, patrimonial e administrativa da Assembleia do MPLA. Podem ou pedem os deputados no ponto 1. Em 2023, a Assembleia do MPLA solicitou apenas a revisão da Lei do Orçamento Geral do Estado, a 15, barra 10, de 14 de julho, no sentido de colmatar os constrangimentos que se têm verificado no âmbito da formação ou formulação, promulgação, aprovação, execução, controle e fiscalização, uma proposta mais abrangente, mas que também incidia sobre as atribuições, necessidades dos parlamentares. Já no exercício de 2022, a recomendação dos deputados sobre estas questões era bastante explícita. Que sejam revistas as verbas atribuídas à Assembleia do MPLA para garantir a execução de ações inscritas para o início da legislatura 2022 e 2027, sublinhavam naquela altura. Enquanto o órgão de soberania, a Assembleia do MPLA recebe anualmente recursos do Tesouro, que depois aplica de forma autônoma. Em 2023, o seu orçamento foi de 54 milhões de Kwanzaa. De acordo com as informações recolhidas pela Expansão, atualmente o Ministério das Finanças disponibiliza os recursos financeiros mensalmente. Formula que pode ser considerada uma interferência indireta na atividade de um órgão de soberania, ao contrário que acontecia anteriormente, quando a Assembleia do MPLA era livre, desde que aplicasse a lei de aplicar os recursos que dispunha. Fonte na mira do crime e o expansão, né família? A jota privada, o que tens a dizer? Antes mesmo de eu comentar essa situação, eu vou dizer aqui que recentemente uma ministra veio a público informar que seria irreal que Angola subisse o salário mínimo de R$ 32 mil para R$ 250 mil Kwanzaa, porque não se tem condições para tal, nem o Estado e nem o particular. Agora vejamos, foram dispensados R$ 44 bilhões de Kwanzaa. Isso no carro, ou melhor, isso no caso que se comprarem o carro cada R$ 200 milhões. E se for ser milhões ou R$ 100 milhões, rondará um valor de R$ 22 bilhões de Kwanzaa. Se analisarmos o valor de cada carro de R$ 200 milhões, equivale a salário mínimo de R$ 1 milhão de pessoas, isso a R$ 250 mil, que possivelmente são funcionários públicos, caso o carro de R$ 200 milhões, o que é realista oferecer um carro com esse valor de salário, ou mais ou menos R$ 1 milhão de pessoas, ou dar salário a essas pessoas. Aqui a bruxo, já comentou um cidadão nas redes sociais. E a jota privada, o que é que tens a dizer? É basicamente isso. O que eu estou a dizer é basicamente isso. Eu não concordo com esse esbanjamento, porque ainda vale ressaltar que, mano, Angola não tem dinheiro há muitos anos. Segundo notícias, segundo informações, ah, mas são deputados, entre outros. Jota privado. Está a falar aqui. Poxa, qual é a diferença entre um deputado e o povo? Se o deputado é funcionário do povo, qual é a diferença? E quando nós estamos a falar de deputados, estamos a falar no seu todo. Essa aqui é a minha opinião. Agora, mas jota privado também, essa situação é todos os anos e toda hora. Não, não é todos os anos, nem toda hora. O MPL é vivo, mano. O MPL é vivo. O MPL é esperto. Está entendendo? Por que eles trouxeram isso à tona agora? Porque o povo angolano está a reclamar da viagem do João Lourenço a, como é que fala? A I16L. E isso está a incomodar o próprio MPL. E muita gente está a comentar. Está a fazer com que dirigentes, membros do burro político do MPL, venham ao público falar, pronunciar-se sobre a viagem do João Lourenço. E eles queriam abafar esse caso. Então trouxeram essa situação à tona. E o Eri, é basicamente isso. Está a entender? Eu consultei alguns deputados, disseram que a situação é a mesma. Está a entender? A situação é a mesma. Está a entender? E como a matéria diz aqui, nem todos os deputados receberam tais carros. E o Eri, é basicamente isso. Mas é isso, família. Jota privado na casa, ok? Estamos juntos. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque está a mesma notícia. Sem saber, deve saber para nós. E tem notícia. A nossa campanha para a primeira família e a família de lucro continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e a notícia estão na descrição dos seus vídeos. Escreve-se para nós que é muito importante. É tão bonito, 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 Até ver que chega a você. até ver que não vai ser uma negra.